Essa placa de vídeo aqui, ó, custa menos de duzentos e quinze reais e roda jogo pra caramba, velho, roda jogo pra caramba e eu vou te mostrar isso nesse vídeo. Esse vídeo é um oferecimento CASEFAN, a melhor e mais barata loja pra se comprar sua licença original Windows 10, 11 e Office. O melhor de tudo é que usando o nosso cupom exclusivo TCN50 você garante sua Q pela metade do preço, o que era barato ficou ainda melhor. Ao receber sua Q no e-mail, clique em menu iniciar, ativar o seu Windows agora, cole sua chave CASEFAN e pronto, seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal TecNã, é um prazer te receber aqui no meu canal e é um prazer te falar que existe uma placa de vídeo aí no mercado saindo por menos de duzentos e quinze reais. Essa garotinha aqui, ó, com essa fã laranjona aqui bonitinha pra caramba, velho, é uma placa de vídeo que roda jogo pra caramba, velho, não vou falar uma palavra não aqui, não quero que ele fale uma palavra não aqui, mas não vou falar não. Mas é uma placa de vídeo muito topzinha, tá? Obviamente, por custar menos de duzentos e quinze reais, não é aquela placa de vídeo. É uma placa quebra galho, uma clava, mas assim, você entendeu o que eu quero dizer, né, cara? Você entendeu o público que eu quero chegar que vai atender essa placa de vídeo, que não é pra todo mundo, obviamente. É pra quem tá mais necessitado e quer se divertir um pouquinho, rodar muitos joguinhos pagando pouco. Então, eu vou te apresentar hoje a queridinha GTX 550 Ti, uma placa de vídeo bacaninha, que roda muito jogo e é baratinha. Galera aí, a gente encontra essa placa de vídeo aqui no AliExpress, obviamente, né, se a gente quer pagar muito barato, a gente tem que recorrer aos chinesinhos. Inclusive, eu comprei esse modelinho, tá aqui, né, esse mesmo modelinho aí no AliExpress nessa mesma loja. Só que o anúncio que eu tinha comprado dessa mesma loja já esgotou e aí apareceu um novo anúncio aqui, tem poucos pedidos, mas é a mesma loja que eu comprei. Por isso que eu tô indicando aqui pra vocês, pode tá percebendo que, nossa, mas só tem sete pedidos, né, porque é um anúncio diferente do outro anúncio que eu comprei. Porém, é a mesma loja, é a mesma placa de vídeo que eles vendem, tá bom? Um anúncio novo aqui na loja. Galerinha, essa placa aqui tá saindo com o valor de R$214, né, realmente é um valor muito barato, pelo que ela pode apresentar pra gente, tá? É um custinho, um benefício pra quem quer pagar, muito baratinho mesmo, tá? É pra quem tá realmente necessitado de uma placa de vídeo mais barata. A questão aqui é que dos R$214 tem um pequeno fretezinho que essa loja aqui costuma cobrar, tá? Então, é um fretezinho de quase R$40, tá? Então, na verdade, na verdade, o valor total dessa placa aqui vai sair cerca de R$254, que ainda assim é um valor muito barato. E, cara, sempre tá tendo cupom de desconto no Aliexpress, eu tô sempre oferecendo cupons pra vocês lá no nosso grupo Telegram. Inclusive, ó, eu divulguei ela há pouquíssimo tempo aqui no Telegram, olha pra você ver, participa lá que é importante pra você, tá, cara? Ela chegou a sair a R$230 aqui, mesmo com aquele fretezinho, utilizando cuponzinhos de desconto que eu tô sempre buscando, pesquisando e trazendo pra vocês. A gente, como é parceiro do Aliexpress, também a gente acaba recebendo alguns cuponzinhos, a gente divulga pra vocês também. Então, é importante, cara, participar do grupo, é uma forma de você economizar e é totalmente de graça, não paga nada pra estar aqui no grupo. Inclusive, tem uma interação bem legal com a galera lá, tá certo? Então, assim, é uma plaquinha de vídeo que vai rodar muita coisa, custa barato e eu quero te mostrar e te provar por que que ela é barata e por que que ela vale a pena pra quem tá buscando uma placa de vídeo nessa faixa de preço. Vem comigo que eu vou te mostrar essa placa na entrega funcionando e rodando muitos jogos, mas antes, deixa aquele like, se inscreva no canal e me ajude a bater a metinha de 100 mil inscritos nesse canal. Eu quero muito colocar uma plaquinha de 100 mil inscritos ali, ó. Tá vendo, tá faltando uma coisinha ali nessa parede, é a minha plaquinha de 100 mil inscritos que você vai fazer parte, né, cara? Porque 100 mil inscritos aqui no canal, é lógico, é por vocês que a gente tá aqui, né? Então, deixa a sua inscrição e o likezão que a gente vai te mostrar muitos jogos aqui pra vocês agora na 550i. Vem comigo! Pessoal, vamos testar aqui o primeiro jogo, então, CSGO, tá certo? A gente vai padronizar os nossos testes em 720p, porque eu julgo que é 550i, a gente tem que jogar em 720p, até porque a gente tem um giga só de VRAM, tá? Eu acredito até que dá pra jogar aqui alguns jogos mais leves, dá pra levar em Full HD, mas pra gente ter a maior taxa de quadros possível com ela, não tem como correr, tá? Tem que jogar em HD mesmo, 720p, beleza? E a qualidade aqui, ó, modo competitivo, tudo no baixo, tá certo? Bora testar aqui, então. Bora aí, pessoal, começando os testes aqui com a nossa 550 Ti, ó, a gente já começa morrendo. Mas olha só que legal, deixa eu zerar as médias aqui, ó, reiniciando as médias aqui. A gente tá jogando ali, ó, com a nossa placa de vídeo em 96% de uso, ou seja, tá tranquilo pra ela. Como eu falei com vocês, né, alguns jogos mais leves, assim, deve daria pra jogar em Full HD. Por isso, se a gente jogar em Full HD aqui, vai acabar pesando um pouquinho mais e a taxa de quadros pode descer. Mas, tá tranquilaço pra jogar o nosso CSGO aqui, como vocês podem perceber, ó. A gente tá tendo um FPS médio ali de 164 frames por segundo, galerinha. Como eu falei com vocês, ó, o perfil habilitado lá de ventoinhas e a troca de pasta térmica que a gente fez na 550 Ti nos possibilitou ter uma temperatura um pouco melhor agora, ó. Como vocês podem perceber, a gente tá pegando ali 58 graus neste momento, nesta placa de vídeo. A VRAM, galerinha, a gente tá utilizando cerca de 858 megas. Lembrando que a gente tem 1 giga só de VRAM disponível, tá? É por isso que eu não aconselho jogar mais acima do que HD nesta placa de vídeo. Eu acredito, tá? Pode ser, não. Pode, pode acontecer de tudo. Mas eu acredito também que quem vai ter uma placa de vídeo dessa, quem tá buscando uma placa de vídeo dessa, provavelmente também não tem um monitor Full HD no momento, né? Então, vai acabar tendo que jogar em HD mesmo por consequência. Então, não vai ter muita coisa demais, não. Como vocês podem perceber, agora a gente tá batendo 60 graus, né? É uma placa de vídeo mais quentinha mesmo, tá, cara? Então, eu recomendo muito habilitar o perfil de ventoinhas aí, trocar a pasta térmica, até porque essa placa de vídeo a gente só acha usada lá no AliExpress, tá, certo? De toda forma, galerinha, vocês podem perceber, o nosso amigão Ryzen 5 5600G não é problema rodar o CSGO aqui junto com a 550 Ti. Como vocês bem sabem, né, o CSGO, ele até pede mais processador em relação a clock, né, galerinha? Quanto mais clock, melhor pra se dar jogando aqui no CSGO. Então, a gente tem um resultado muito bom aqui jogando o CSGO com a nossa GTX 550 Ti mais o nosso Ryzen 5 5600G. Gostei, gostei, gostei bastante mesmo. Pessoal, um jogo muito pedido pra gente testar aqui no canal, né, é o jogo Apex Legends. E a gente vai testar ele aqui também em 720p com tudo no baixo, tá? Vamos ver como a gente se sai aqui com a nossa 550 Ti. Bom, pessoal, iniciando aqui uma partidinha aqui, tá? Como vocês podem perceber aí na imagem, o jogo não fica aquela coisa mais bonita do mundo, né? Até porque a gente tá jogando em HD, qualidade mais baixa possível. Mas a gente consegue rodar aqui até que bem tranquilo o nosso Apex Legends, tá? A gente vai ficar aqui, ó, com uma média de 42, 41 quadros por segundo, ó. Às vezes cai um pouquinho pra 39, mas sempre acima dos 30 quadros por segundo, tá? E o que eu diria pra vocês é que a gente não consegue ser competitivo jogando este jogo aqui, tá? É, bem impossível, né? Competitivo, cara, não tem jeito. Tá dando tempo que buscar os 60 quadros por segundo. Mas, pra quem só quer brincar, só quer se divertir, dá uns pipoquinhos aqui, uns pipoquinhos, ó lá, velho. Dá pra se divertir bastante aqui no Apex, velho, sem problema nenhum. É um jogo até um pouco mais pesadinho, né, desses jogos de tiro ultimamente, tá? É um jogo que parece até com o Valorant, mas bem mais pesado que o Valorant, tá? A gente fica nessa média, então, de 39 quadros por segundo. Tem uma opção também aí, por exemplo, de travar o V5, né? Vamos dizer assim. Eu poderia travar o V5 e ter até um desempenho mais estável, mas não tá dando nenhum tipo de stunting, tá? Tá bem tranquilo, tá sem problema algum nesse sentido aqui, tá certo, galerinha? Vamos ver se eu consigo matar alguém aqui. Não consegui. E como eu não consegui, a gente parte pra o próximo jogo. Galera, mais um jogo aqui que vocês pedem muito aqui pra gente testar, que é o Geish Impact, tá? A gente vai rodar também 720p, qualidade média, tá, pessoal? Só pra gente ver como é que rola aqui. Esse jogo aqui, ele é travado a 60fps do máximo, mas eu acho que a gente nem vai chegar a pegar os 60 aqui com essa qualidade, não. Como vocês podem perceber, a gente... Deixa eu reiniciar as médias aqui, ó. A gente vai pegar 42, 43 fps de média, tá? Dá pra brincar, dá pra jogar tranquilo, tá? O Geish Impact, não vai ser nenhum problema jogar com a 550i. Como vocês podem perceber, ela tá utilizando ali, ó, 99% de uso. Temperatura está em 57 graus, tá bem tranquilo, né? Depois que a gente fez o procedimento das fans e da pasta térmica. Então tá bem fria, tá de boas. A gente tá utilizando ali cerca de 787 MB de VRAM, tá, pessoal? Como vocês podem perceber também, pro nosso Ryzen 5 não é nenhum problema jogar aqui o Geish Impact. Uma coisa que eu até queria falar com vocês, cara, é que a própria Vega 7 que a gente tem aqui no Ryzen 5 5600G, ela é melhor, tá? Ela é melhor do que a 550 Ti, pra você ter uma ideia, tá? Só atitude e curiosidade mesmo aí pra vocês. Bom, galerinha, o resultado do Geish Impact vai ficar mais ou menos por aí, tá? Tem como você diminuir mais aqui a qualidade do game, você busca 60 quadros por segundo. Mas eu acho que aqui, 44 quadros por segundo, rodando aqui nessa forma aqui, tá bem tranquilo, tá? O jogo acaba nem ficando muito feio, não. Dá pra jogar tranquilão aqui o Geish Impact. Caso você tá pensando em comprar uma placa de vídeo barata, né, pra rodar este jogo, pode ser uma opção aí pra você, tá? Na casa aí dos 300 reais, tá? Dependendo aí da promoção, cupom de desconto, sai até mais barato do que isso aí. Galera, vamos partir aqui pra um teste legal aqui, ó, GTA V. Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui no GTA V, ó. Também resolução em HD e qualidade, cara, o mais baixo possível aqui, né? O modo normal aqui do GTA. Então bora lá, pessoal, testar aqui o GTA V, ó. Essa é a qualidade mais baixa que a gente consegue rodar aqui. A gente tem uma taxa de quadros muito interessante, tá, cara? Muito interessante, ó, a gente tá pegando uma média ali de praticamente 100 quadros por segundo aqui no GTA V, tá? Mas vamos andar aqui, explorar um pouquinho aqui a cidade. Lembrando que esse aqui é o modo história. A gente vai explorar aqui um pouquinho só pra ver se a taxa de quadros vai cair ou não. Mas de toda forma, a gente tá utilizando cerca de 95% da nossa placa de vídeo, tá? E 1GB de VRAM praticamente estouradão aí, tá? 55 graus, 56 graus a temperatura da placa de vídeo. Bem legal aqui o resultado, cara. Realmente, a 550 Ti, né, pra quem quer jogar em HD, não ligar muito pro gráfico, tá? No talo, é uma ótima opção, cara. Porque já tá rodando aqui acima aí quase praticamente de 100 quadros por segundo o tempo inteiro. Uma boa análise aqui, tá? Tentar fazer uma baguncinha aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma cena de dia aqui. Vamos ver como é que você sai de dia. Beleza, aparentemente continuamos com a mesma coisa, hein? Aparentemente tá do mesmo jeito. Tá sobrando, cara. Até sobrando um pouquinho de desempenho aqui na nossa 550 Ti. Que vocês podem perceber, ó, 95% de uso nem tá sendo totalmente utilizada não, hein? Tem até margem pra melhorar um pouquinho mais o gráfico. Talvez subir um pouquinho mais a resolução. Subir resolução, acho que não. Porque 1GB de VRAM só, né, pessoal? Se em HD a gente já tá utilizando ali, ó, 980 MB ali, né? Praticamente 1GB de VRAM sendo utilizado. Acho que resolução, cara, deve se manter aqui em 720p. Mas talvez aumentar um pouquinho do gráfico aqui e outro ali. Até pra você buscar uns 60 quadros por segundo e jogar o GTA V um pouco mais bonito aí, hein, cara? Fica bem legal também essa questão aí. Bem bacana. Mas como vocês podem ver, cara, nossa média, então, tá em torno aí de 100 FPS. Pro modo história tá bem tranquilo. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos testar o modo online. Eu sei que vocês gostam que a gente testa o modo online que acaba caindo um pouco o FPS. Vamos ver se vai dar certo. Tá, então, pessoal, ó. Vou reiniciar as médias aqui pra vocês verem, ó. No modo online, cara, tá bem legal também, tá, cara? Então, nem tá caindo tanta taxa de quadro assim, não. A gente passou de 100 pra 85, mas a gente também passou de 95, 96% de uso da placa de vídeo pra 86%, tá? Aí o uso da placa de vídeo. Eu realmente não sei por que isso acontece aqui no GTA V online, mas acontece, tá? Acaba pesando um pouquinho mais aí nesse sentido. Mas ele nem utiliza todo o poder da nossa placa gráfica, né, cara? Principalmente também do nosso processador. Você pode ver que ele tá dormindo ali. Então, acaba reduzindo o uso do hardware, consequentemente, acaba reduzindo a taxa de quadros. Mas, cara, acima aí de 80 quadros por segundo. A nossa média tá em 83 FPS nesse momento. Então, dá pra jogar tranquilo, sim, o GTA Online aqui com a GTX 550 Ti. É claro, né, que você vai precisar depender de um bom processador pra isso acontecer. Mas aqui no nosso caso aqui com esse processador tá bem tranquilo. Deixa aqui sugestão pra mim nos comentários agora de quais outros jogos você gostaria de ver rodando na 5. qual PC que você queria ver, um PC Game montado com a 550 Ti. Sei lá, deixa sugestões de vídeos com a 550 Ti aqui pra mim, pra mim trazer pra você aí no futuro, tá certo? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui! 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 Tchau, tchau.